Axé, meu povo! A entidade acendeu, conseguiu a sua evolução espiritual. E agora, como é que eu vou fazer para me comunicar com ela? Logo após a vinheta, pessoal! Vamos lá! Pessoal, vocês estão vendo aqui? Aqui, 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 ó, tá? Em todos os nossos vídeos agora, eu vou colocar, né, esse canal maravilhoso do nosso irmão Maurício de Homologum, tá, gente? Por que é um canal maravilhoso, tá? E tá precisando de horas para monetizar esse canal. Para quem não entende, tá, gente? O YouTube, ele pede 4 mil horas assistidas, né, para esse canal passar a ser monetizado, tá? Para ele passar a ganhar algo ali com esse canal, tá bom? Então, peço a vocês aí, né, que deixem, tá, esse... que assistam, claro, os vídeos do nosso irmão, que são vídeos maravilhosos, sabem que eu não indico qualquer coisa aqui para vocês, né? E, poxa, antes de dormir, não custa nada, pega uma playlist lá, que ele tem algumas playlists maravilhosas, né, e deixa rolando, tá, gente? Que isso aí vai ajudar, né, a alcançar essas 4 mil horas, né, e monetizar o canal do nosso irmão, tá? A gente não tem, tá, pessoal? A gente não cobra nada de ninguém aqui, né? Então, a gente ganhando um pouquinho do YouTube, né, ajuda a gente a melhorar, a comprar uma câmera melhor, melhorar o áudio, né, enfim, tá bom? E outra, não dá muito dinheiro não, tá, gente? É pouco, mas ajuda, tá? Ajuda bastante a melhorar os vídeos aí para vocês, tá bom? Todos os vídeos nossos, tá, vai ter, né, esse pedido meu aqui para vocês, até que consigamos, né, conseguimos aí a monetização do canal. Pai Maurício, beijo meu irmão, você é monstro, um dos melhores canais do YouTube. Vamos lá, não esqueçam. Então, vamos lá, gente, a entidade acendeu, né? O que que seria a entidade acender, tá? É assim, gente, a evolução espiritual, ela não acaba nunca, ela não para nunca. A gente está sempre evoluindo, né, para ser um espírito melhor, tá? E mesmo encarnado, né, somos espíritos, só que estamos encarnados. Quando desencarnamos, isso não para por aqui, não acaba aqui, né? Esse espírito vai para um outro lado e continua a sua evolução, tá? Continua a sua evolução, né? E alguns espíritos que trabalham na Umbanda, algumas entidades de Umbanda, ela acende, ela evolui para um outro plano, né? Então, ela deixa de vir com aquele arquétipo. Só fazendo uma, só para fazer uma explicação para vocês, dar um exemplo disso, tá? De repente, eu trabalho com seu Exu Caveira. Seu Exu Caveira trabalhou muito tempo ali comigo, né? E chegou a hora dele acender. Então, ele não virá mais como um Exu Caveira. Ele pode vir como um Baiano, como um Zé Pilintra, como um Caboclo, tá? Como um Boiadeiro, enfim. Tá, gente? Então, por que isso? Porque ele evoluiu, tá? Não que os Exus não sejam evoluídos, tá, gente? Isso é um mito aí que... Bom, não preciso explicar isso para vocês, né? Mas é assim, tá? Ele é um Exu, evoluiu, tá? Acendeu para um Baiano. Ele vai vir como um Baiano. Ele vai ter arquétipo de Baiano, né? Vai vir falando Oxente, enfim. Vai vir com aquele arquétipo de Baiano, tá, gente? E ele não virá mais como um Exu Caveira. Aí você... Muitas pessoas se desesperam, né? Porque muitos, muitos consulentes, não só consulentes, médiums também, daquela corrente ali, tem muito carinho, tem muita confiança naquela entidade. Aí pensa, fala, poxa, ferrou. Ele acendeu, né? Ele evoluiu. E agora eu não vou poder mais contar com ele. Gente, você pode continuar contando com essa entidade, tá? Por mais que ele não venha mais em terra com aquele arquétipo, tá? Ele guarda consigo toda a sua experiência que ele teve, né? Nessa caminhada dele. Ele guarda também as pessoas que passaram, né? Por sua... Pelo seu tempo ali, né? Enquanto ele estava ali trabalhando, né? Então você pode pedir sim. Que ele virá sim te ajudar. Muita gente tem esse medo. Tá, gente? Não é pra ter esse medo. Poxa, a entidade acendeu. Ou até mesmo, né? Até mesmo quando o cavalo, né? O médium daquela entidade desencarna. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Quem desencarnou foi o médium. A entidade já era desencarnada. Tá? Então, você pode vir acontecer sim. Dessa entidade de repente. Começar a trabalhar com outro médium ali. E continuar vindo em terra. No seu terreiro mesmo. É raro acontecer. Mas pode acontecer sim. Tá? De repente ele... A energia, né? De ele se aproximar, tá? De um médium daquela casa. E ele começar a trabalhar naquela casa. Pode acontecer. Mas, isso é raro. Mas, gente. Ela vai continuar lhe ajudando. Mesmo sem estar encarnada. Mesmo sem estar em terra. Então, você pode continuar fazendo seus pedidos. Continuar fazendo seus agradecimentos. Não é porque a entidade ascendeu. Ou que o médium daquela entidade desencarnou. Que a entidade acabou. Que ela não vai vir mais em terra. Que ela não vai te ajudar. Não, gente. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que as entidades que vendem no terreiro. São espíritos. São espíritos. Que também estão à procura de evolução. Por mais que eles sejam muito mais evoluídos do que nós. Tá? Mas eles estão trabalhando ali dentro do terreiro. Também para a sua evolução própria. Tá, gente? Nós que estamos trabalhando dentro do terreiro. Nós encarnados. Nós médiums. Também estamos ali evoluindo. Tá? A gente está ajudando as pessoas. Trabalhando pela lei divina. E isso vai ser bom para nós. Vai nos ajudar. Claro que a gente não pode ajudar alguém. Pensando em ter algo de volta. Pensando num retorno. Tá? Mas isso virá sim. Não tenha dúvidas. E as entidades é a mesma coisa, gente. Tá? Vão trabalhando ali. E chega uma hora. Ela alcança. Né? Uma certa... Uma certa... Alcança uma certa hierarquia espiritual. Tá? E ela vai subir. Como se fosse subir de cargo. Mais ou menos isso. Tá? Como fosse subir de cargo. Né? Então ela trabalhou ali. Ela mereceu aquela evolução. Tá? Então ela acendeu. Só que você pode continuar pedindo para ela. Ela vai estar num outro arquétipo. Vai estar num outro grau. Mas ela vai te ajudar sim. Sem nenhum problema. Tá, gente? Então eu precisava desmistificar isso para vocês. Entidade acendeu. Pode continuar pedindo para ela. Pode continuar agradecendo. Pedindo proteção. Tá certo, gente? Então é isso aí, tá? Compartilhe com seu amigo, vizinho, cachorro, gato, papagaio. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações. E é isso aí. Que meu pai xangou. Caô, cabecile meu pai xangou. Nosso pai Oxalá traga sempre a paz e a justiça divina a cada um de nós. Laroeixu. Laroeixu, marabou. Eixu. E balaroeixu. Ô balaroeixu. Axé.